Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje vamos falar sobre as possíveis substitutas da novela O Que A Vida Me Roubou. A novela de ser em baixa audiência no SBT, ficando em terceiro lugar, perdendo a T pra Record. Bom, essa novela está sendo baixa de audiência porque não era hora de ser reprisada, porque ela é muito recente. Então vamos falar sobre as possíveis substitutas da reprise de O Que A Vida Me Roubou. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. A primeira novela que pode substituir O Que A Vida Me Roubou é a gata. Como já sabemos, a gata já tinha preparado todas as chamadas que ia substituir a reprise de Meu Coração É Teu. Mas como o SBT decidiu reprisar O Que A Vida Me Roubou de Última Hora, tanto que as chamadas eram as mesmas, ela decidiu deixar a gata para outra ocasião. Por isso, a gata pode substituir O Que A Vida Me Roubou no SBT. Muito sucesso, protagonizado por My Teperrone e Daniel Arenas, uma novela que chegou a bater recordes no SBT, chegando a 8 pontos de audiência. Muito, mas muita audiência para o SBT. Bom pessoal, a segunda novela que pode substituir O Que A Vida Me Roubou também, que vai ter mais uma reprise aqui no SBT, é Cuidado com o Anjo. Que é a história de Malu e de José Miguel, uma novela muito boa, que na época em que foi estreada e reprisada, bateu muitos recordes de audiência. Então, essa novela tem muita chance de reprisada mais uma vez aqui no SBT. Sword e Legend deve ganhar mais uma reprise aqui no SBT, no lugar de O Que A Vida Me Roubou de outra novela. Ela deve ter mais uma chance para o SBT. Foi um sucesso na sua reprise, novela de Marê José e Alessandro, uma história romântica e comédia, e ao mesmo tempo ação. Foi muito legal essa novela. Logo em breve terá mais uma reprise, que ela teve muita audiência para o SBT. O SBT deve engavetar ela mais uma vez. A próxima novela é Coração e Domável, que deve ganhar mais uma chance para o SBT, mais uma reprise. A história de Maricruz e Otávio Narvaez deve voltar à grade do SBT em breve, aqui no canal do Silvio Santos. Então pessoal, essa novela foi muito boa de audiência em 2018, nas reprises que teve, foi muito sucesso, e com certeza vai ganhar mais uma reprise no SBT. A história de Paola e Paulina deve voltar em breve no SBT, novela usurpadora que foi um sucesso nas reprises. Então deve ganhar mais uma vez no SBT, apesar de ter vivido tantas reprises, né? Acho que foi umas sete, né pessoal? Deve reprisar novamente no SBT. Muito sucesso. A próxima novela é Um Caminho para o Destino, história organizada por Horácio Patieira e Paulina Gouto, deve voltar em breve no SBT. Uma história de romântico e muita ação, e essa novela teve muita, mas muita audiência no SBT em 2017, e a sua estreia, tanto que na chamada Flux, essa novela fez sucesso nos Estados Unidos e no México. E com certeza ela fez no Brasil também, né? E deve voltar em breve aqui no SBT. Inclusive essa novela aqui está cotada para assistir Betty Faye em Nova York. A última novela que pode substituir que a vida me roubou é Mar de Amor. A história de Estrela deve voltar em breve no SBT. A novela tem ação, comédia e romance no ar. E essa novela em breve voltará na grade do SBT. Se não for esse ano, será o ano que vem. Tem mais chance de substituir que a vida me roubou é essa. Entenderam, pessoal? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixe seu like aí, inscreva-se no canal. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. E fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui!